Olá, pessoal do sexto ano. Muito bem. Como estão vocês, gente? Espero que estejam bem. Hoje nós não estamos podendo ter o nosso encontro, nem o remoto, nem presencialmente, em virtude da programação de Páscoa. E eu queria deixar para vocês hoje um pequeno devocional, para que vocês possam meditar um pouquinho nesses conselhos que a Palavra de Deus dá para nós como filhos, tá bom? Hoje eu quero falar justamente sobre isso com vocês. Conselhos que a Palavra de Deus nos dá a nós como filhos em relação aos nossos pais. Veja aí, gente, eu estou compartilhando com vocês essa tela e gostaria que vocês ficassem bem atentos nesses minutinhos, onde nós vamos olhar na Bíblia sobre conselhos bons para nós como filhos em relação aos nossos pais, tá bom, gente? Muito bem. O primeiro conselho que nós vamos ver aqui, olhando no texto bíblico, é o que diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, verso 12. O versículo diz o seguinte, Honra ao teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Veja só que interessante, gente. A Bíblia nos ordena como filhos honrar nosso pai e nossa mãe. E honrar ao pai é fazer tudo aquilo que vai trazer alegria, satisfação ao nosso pai e à nossa mãe. Quando, por exemplo, eu obedeço ao meu pai e à minha mãe, isso traz alegria e satisfação ao coração do meu pai e da minha mãe. Quando, por exemplo, eu tiro boas notas na escola, isso também vai trazer alegria, honra ao meu pai, porque eu vou honrar o esforço do meu pai, que trabalha incessantemente, para pagar uma educação de qualidade. Veja só, e aí eu vou estar honrando o meu pai e minha mãe. Mas também eu honro o meu pai e minha mãe, não só obedecendo, tirando boas notas, me comportando bem. Onde quer que eu esteja, na rua, onde quer que for, as pessoas, ao olhar o meu comportamento, vão falar, puxa, fulano de tal, filho de tal pessoa, que legal, essa pessoa se comporta bem. O pai dele deve estar contente de ter um filho tão obediente. Está vendo, gente? Ou um filho que se comporta bem. É assim que você traz honra ao seu pai e sua mãe. Honrando é fazendo coisas que vão trazer satisfação, alegria ao coração deles. E veja o que a Bíblia fala, gente, quando nós honramos o nosso pai e nossa mãe, a Bíblia fala que se prolongarão os nossos dias na terra. Que coisa, hein? Esse é o primeiro mandamento e a Bíblia fala com promessa. Uma promessa de que se nós honramos o pai e mãe, teremos os nossos dias prolongados aqui na terra. Certo? Mas vamos em frente, gente. Temos um segundo conselho da Bíblia para nós, como os filhos. É ouvir a instrução dos pais, né? Provérbios 13.1, olhe comigo lá, se você tiver sua Bíblia. Provérbios, capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus para nós. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende a repreensão. Veja a diferença. Filho sábio ouve a instrução do pai. ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor, aquele que não quer saber de ouvir, não vai atender a repreensão do pai. Digo a vocês, gente, os nossos pais só querem o nosso melhor e, por isso, eles dão-nos instruções. E essas instruções, especialmente se são instruções vindas da palavra de Deus, elas são seguras e elas vão ajudar a você. Mas nós precisamos aprender a ouvir os nossos pais. Não é só porque eles são mais velhos do que nós. Às vezes a gente fala assim, eles não sabem do que nós estamos passando. Sabem sim. Cada um dos pais já sabe o que você passou. É por isso que eles querem proteger você e eles querem dar instruções. Nenhum pai, como a própria Bíblia diz, nenhum pai vai querer o mal para o seu filho. Ele vai querer o seu bem. Então, todas as instruções dos seus pais são para o seu bem. E a Bíblia fala, então, dá esse conselho para nós, como filhos, de ouvir a instrução dos nossos pais. Certo? Então, além de honrar o seu pai e sua mãe, ouça a instrução dos seus pais. Mas a Bíblia também fala de uma outra instrução, que é obedeça aos seus pais. Efésios 6, versículo 1, é bem forte, viu? A gente não gosta muito desse daqui, não. Mas é o que a Bíblia fala para nós e é um conselho a nós, como filhos, em relação aos nossos pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Vendo? A Bíblia diz que nós devemos obedecer aos nossos pais. Obediência, obedecer aos nossos pais. E ele termina dizendo, pois isto é justo. O filho deve estar de bom grado obedecendo aos seus pais, debaixo da autoridade deles, obedecendo aos seus pais. Por quê? A Bíblia diz, porque isto é justo. Deus colocou a figura dos pais para que nós possamos segui-los, honrá-los, ouvir a instrução deles e obedecê-los. Precisamos obedecê-los. Porém, nós vivemos uma geração cada vez pior, né, gente? Que triste. Muitas vezes vemos aí crianças esperneando, jovens, adolescentes, não quero, não vou fazer tal coisa, né? Cheio de manhãzinhas, gritam, fazem, se esperneiam e querem sempre fazer a sua vontade, né? Mãe dá comidinha lá para o queridinho, o queridinho vira as costas e não quer saber. Eu não vou comer. Por quê? Por causa da rebeldia. Nós vivemos numa geração rebelde. Os pais dizem não, mas os filhos não querem ouvir. Não querem ouvir. Querem fazer aquilo que agrada a eles. Infelizmente, nós vivemos justamente nessa geração rebelde. Mas, aí está, gente, o conselho da Bíblia, que nós devemos obedecer aos nossos pais. Por quê? Porque isso é justo, tá? Termino com Colossenses 3.20 dizendo para vocês. Filhos, em tudo, obedecer aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Quer agradar a Deus? Obedeça aos seus pais. Quer servir e honrar ao Senhor? Senhor, obedeça, honre e ouça aos seus pais. Bom, muito obrigado, gente, por você estar comigo hoje aqui e que Deus abençoe a palavra de Deus aos corações de cada um de vocês.